Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de psicologia do trader e psicologia do investidor em 3 minutos. E vamos aqui falar sobre esse alerta de Mark Schwartz, não sei se é assim que se pronuncia. O mais importante é a administração do dinheiro, não deixe suas perdas fugirem do controle. Então você tem que entender que existe um nível de perdas que é inadmissível para você sobreviver no mercado. Você tem que saber perder dinheiro. Então a gente vai fazer aqui uma diferença entre holding e trading, que a gente trabalha. Holding, eu vou ter um custo-benefício do momento versus um valor futuro, que é o valor intrínseco, onde tem que compensar ao pagar esse preço e esperar dentro de um range de tempo atingir esse valor futuro. Então pode dar mil, milhares de porcento, centenas de porcento. E eu tenho que verificar em relação às ofertas que tem no mercado, custo-benefício versus valor futuro, tanto para ações quanto para criptomoedas. Então eu vou comprar e segurar, não importa se vai cair, etc. Quando se trata de holding, a gente vai diversificar. Então se eu tiver uma criptomoeda ou ação que faliu, eu tenho 20 parcelos do meu capital distribuídos entre outros que não vão falir. Ou se, sei lá, 10 falirem e 10 explodirem, der lucros de milhares de porcento no longo prazo, eu consigo controlar essas perdas com a diversificação. Então existem maximalistas de Bitcoin que dizem, coloque tudo no Bitcoin porque você vai se dar bem, e não é bem assim, porque o Bitcoin pode ter algum problema sim, nada é infalível no mercado. E a gente tem o caso de trade. Trade eu vou comprar e surfar na oscilação, seja para cima ou para baixo. E vou lucrar com a alta e a baixa do mercado durante essa oscilação. Só que é o seguinte, existem pessoas que, né, o JJJ que diz o seguinte, o cara começou agressivo, perdeu 50% em pouco tempo, e continua agressivo pois não sabe que a probabilidade do mercado é contra ele, e não tem cautela, é sério. Então o que isso quer dizer? De fato, as pessoas não sabem que a maior probabilidade no mercado, em qualquer modalidade, seja de holding ou de trading, é perder dinheiro definitivamente. É perder a maioria do tempo. E quando você perde 50%, por exemplo, você tem 100 mil, vai para 50 mil. Você precisa ganhar 100% para chegar no ponto inicial. Então isso é muito mais difícil. Então você não pode deixar uma perda de 50% ocorrer. Quando você vai fazer trade, você tem que ter um sistema que permite sobreviver sem ter perdas de 50%. Então muitas pessoas estão operando com riscos absurdos, né? Então a gente tem que ficar alerta com relação a isso. Então vou ficar por aqui, pessoal. Curta o vídeo, compartilhe para se inscrever no meu curso, aprender as minhas técnicas, e se inscrever no meu grupo Secreto de Sinais. Entre em contato, links na descrição. Até mais. Obrigado.